Falando em grande ídolo, essa semana teve uma homenagem para Zico, a inauguração de uma estátua de cera no Museu do Futebol no Rio de Janeiro. Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, recebeu uma nova homenagem nesta terça-feira. O camisa 10 da Gávea ganhou uma estátua de cera em um museu na zona portuária do Rio de Janeiro. A emoção é de que a gente está vivo e pode retratar e sentir de perto que representa uma homenagem como essa, no teu estado, no teu país, com um momento importantíssimo vivido por mim no futebol. Então, estou muito gratificado com todos aqueles que de alguma forma participaram dessa homenagem. Na semana em que Dorival Júnior vai estrear no comando da Seleção Brasileira contra a Inglaterra, o Galinho de Quintino falou sobre a quantidade de atletas brasileiros jogando no exterior e a presença de estrangeiros nas competições nacionais. Não faço comparação, não faço comparação, entendeu? A grande diferença que existe hoje é que boa parte dos jogadores está jogando fora. Na nossa época, a Seleção Brasileira era feita de jogadores jogando no Brasil. Você não tinha chance nem espaço para tantos estrangeiros como a gente tem hoje no Brasil. Zico já está acostumado com homenagens como a desta terça-feira. Além da representação em cera, o craque também ganhou estátuas na sede do Flamengo na Gávea, no Hall da Fama no Maracanã e no estádio do Kashima Antlers, clube japonês onde jogou na década de 1909.